Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. É um gosto voltar aqui e ouvir a sua intervenção sempre apaixonada na defesa da agricultura portuguesa e dos nossos agricultores. E gostava de começar por lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado. A nota explicativa tenta trazer aos Srs. Deputados aquilo que nós achamos que, na realidade, é um orçamento que defende os agricultores portugueses. Nós preparámos-lo, entregámos-lo na semana passada para poder, efetivamente, criar as melhores condições para, efetivamente, esclarecer os Srs. Deputados. E cá estamos nós para poder dar de viva voz as explicações necessárias e complementares. E gostava de dizer o seguinte, começando pelos combustíveis, aquilo que o Governo tem vindo a fazer é a mexer naquilo que pode, efetivamente, fazer, que é na carga fiscal e fizemos-lo quando mexemos em março no ISP, reduzindo em 3,4 cêntimos por litro, mexendo no ISP, colocando o nível pré-troica e, nessa altura, em condições vantajosas para os agricultores portugueses e que alargámos para dezembro. Na altura, era só para o período correspondente às sementeiras, o período mais intensivo na utilização dos combustíveis, e alargámos até dezembro. E, portanto, estaremos atentos ao comportamento do mercado porque, em bom rigor, não somos nós que formulamos o preço do combustível e não temos interferência sobre ele. Em relação à eletricidade verde, Sr. Deputado, tive a oportunidade já de lhe dizer que está pronta a medida e o senhor conhece, e os senhores deputados conhecem, os senhores conhecem a nossa posição, conhecem as condições e é retroativa e os senhores agricultores sabem com o que é que podem contar em relação a esta matéria. Mas também conhecem a nossa posição, que nós somos favoráveis, não a esta medida em concreto, porque o que nós queremos verdadeiramente é ajudar os nossos agricultores a produzirem energia limpa, a colocar painéis fotovoltaicos que nos ajudem a criar autossuficiência e que os nossos agricultores não dependam do consumo de energia elétrica, mas que a produzam para baixarem os custos da sua produção. É isso que nós queremos fazer. Mas depois queria dizer o seguinte, nós precisamos de facto de ter, já aqui disse e volto a dizer, um conjunto de recursos humanos qualificados, diria mesmo altamente qualificados, no Ministério da Agricultura, para podermos corresponder àquilo que hoje são as novas atribuições do Ministério da Agricultura, do ponto de vista do aconselhamento, do aconselhamento técnico, e é isso que este orçamento também nos vai possibilitar. Mas, ó senhor deputado, quero dizer que a DOCAPESCA não faz parte do perímetro da consolidação orçamental e, portanto, não está aqui incluído. E, portanto, quero passar neste momento àquilo que diz respeito e que é para isso importante também em relação ao setor das pescas, que tem neste orçamento aqui uma determinação importante para o investimento na inovação, na transição energética e na redução do impacto ambiental para uma pesca que nós queremos que seja inovadora, que queremos que seja sustentável, nomeadamente com o reforço que aqui está previsto. Reforço das ações de inspeção e controle com 5,8 milhões, instalação de uma rede de radares de observação meteorológica com 10 milhões, as dragagens com 5 milhões de euros. E lembro que para as pescas, também no PRR, estão 21 milhões de euros previsto. Já abrimos o primeiro aviso para introduzir, nomeadamente, a eficiência energética nas nossas embarcações. O aumento das despesas com pessoal é de 9,6% face à execução de 2021. Mas, ó Sr. Deputado, em relação aos cereais, gostava de dizer o seguinte, é para 2023, e o Sr. sabe bem daquilo que estou a falar, porque é para 2023 que está previsto o apoio ligado aos cereais para fazer face à estratégia que temos para aumentar o autoprovisionamento dos cereais. É isso que queremos verdadeiramente fazer. Nós queremos aumentar, passar dos 18% que temos atualmente para os 38%. E nós queremos fazê-lo, queremos fazê-lo nomeadamente para melhorarmos o nosso nível de autoprovisionamento, queremos aumentar o nível de investimento, o apoio agroambiental, a organização da produção, o investimento, a inovação, e para isso nós sabemos bem aquilo que precisamos e que temos que fazer. Por isso, vamos disponibilizar pela primeira vez este apoio ligado para os cereais forrageiros, para os preganosos, para as sementes certificadas, para podermos verdadeiramente criar estas condições. E vamos fazê-lo conscientes que já estávamos antes desta crise, mas agora, porque na realidade nós dependemos de mercados não só internos, como por exemplo no trigo panificável que compramos a França e que está estável desse ponto de vista, mas também, por exemplo, do ponto de vista do milho, que comprávamos 40% à Ucrânia e que neste momento não conseguimos, e que compramos dentro da União Europeia a outros mercados, ou que estamos a comprar a outros mercados externos, e onde conseguimos também, através dos nossos bons ofícios da DGAV, comprar dentro daquilo que são limites admissíveis, mas tendo a flexibilidade, caso seja necessário, ultrapassar aquilo que são recomendações dentro da segurança alimentar. Muito obrigada.